Perseverar em atitudes de fé durante a semana de oração e jejum fez toda a diferença na vida de Orlando. Há pouco mais de três anos, o jovem começou a sentir dores na perna direita. Nos exames, ele teve a confirmação, um câncer ósseo maligno. O tratamento era dolorido. Hoje, para caminhar, Orlando não necessita mais de ajuda. A doença se foi e o que permaneceu foi o testemunho de um jovem cheio de fé e gratidão. Eu lembro que quando eu saí da sala de cirurgia, eu só fiz levantar o lençol e as únicas palavras que eu conseguia dizer era obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A presença acalma o meu coração. Eu sou um milagre de Deus.